Pergunta muito comum que vocês me fazem é se pode entrar no mar, tomar banho de praia ou banho de piscina como alongamento. Pode, gente, pode sim. Mas como todo cabelo que requer cuidado, porque o alongamento ele é um cabelo que ele não tem a vitamina do couro cabeludo, precisa de alguns cuidados cosméticos. Então assim, antes de você entrar na piscina, lava o seu cabelo com shampoo, tá? Pra piscina. Esse aqui é o Summer da Trans, que é uma empresa que eu gosto bastante. Antes de entrar na piscina, lavei o cabelo, condicionei, passei um protetorzinho solar nesse cabelo, tá bom, pessoal? Daí eu mergulho. Quando eu sair, como é que eu faço? Você faz exatamente tudo de novo. Lava o cabelo, condiciona e passa o protetor solar de novo. Porque, gente, vai criar uma blindagem no fio, tá? Então fica bem fácil e o cabelo de vocês não fica com aquele efeito de desidratado do cloro ou da água sobrada, tá bom?